Mais uma vez, tá agradecendo. Aí você acompanha a multidão, seguindo Geraldinho Lins, no corredor ali da passarela dos Camarotes. Geraldinho que adora participar das comemorações culturais aqui no Recife. E a gente aproveita esse momento para agradecer a presença, a companhia do pessoal em Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí. O pessoal que esteve com a gente nesta manhã de galo da madrugada aqui em Pernambuco, vocês seguem agora com a programação local. Grande beijo, feliz sábado de carnaval para todo mundo. Os bichos estão tudo mais nós. Muito boa tarde para todo mundo. Sábado, dia 22 de fevereiro. É carnaval, meu povo. Dê uma pausa na folia para almoçar e tá vendo a gente? Muito obrigado. Aproveita esse tempinho para ficar bem informado. Ou se você tirou esse carnaval para descansar, tá de boa, só curtindo o JPB, fica com a gente também. Aqui tem tudo o que de mais importante acontece no estado. A previsão do tempo, será que chove nesse sábado de carnaval? Em João Pessoa, litoral, céu parcialmente nublado, para o sol não castigar os foliões, né? E pode até chover a qualquer momento, para refrescar quem está nos blocos de rua. Temperatura agora 30 graus e a gente está vendo imagens da câmera instalada na torre da TV Cabo Branco ao vivo, mostrando que de fato o dia está meio nublado mesmo. Bora ver Campina Grande? No Agreste, por lá também deve passar o dia todo nublado e com chuvas passageiras. A temperatura é de 29 graus e a gente está vendo o céu bem fechado. É claro que vai ter muito carnaval no JPB de hoje. Logo cedo foi ônibus, van, carro de passeio, gente com força descendo para Pernambuco. Hoje é dia de galo da madrugada, tem as ladeiras de Olinda, vale a viagem. Não passar mal e ficar de boa lá e me divertir muito, esse é o foco. Aqui na capital começa hoje o carnaval tradição e já já eu te conto os detalhes. E como o carnaval é mistura de ritmos, eu fui na rua saber o que é que o povo gosta de ouvir na folia. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Ele não conversa, ele só canta. Traz a supeta, traz a supeta, traz a supeta pro bebê não chorar. E ó, se você já curtiu muito ontem e exagerou, tá de ressaca, só a graça, então não perde o Chef JPB, que a receita de hoje é um caldinho que levanta até de fundo. Chef JPB, hoje tá assim, clima de carnaval e olha esse caldinho que você vai aprender aqui com a gente. Tem frango, tem bacon, carne de charque, isso ajuda, né? Dá uma energia pra você brincar o carnaval e de quebra, ainda cura a ressaca. É hoje no Chef JPB. Um negócio bonito e com certeza gostoso. E em Campina Grande segue a programação dos encontros religiosos e filosóficos. Artulira tá lá ao vivo e vai conversar com a gente ao vivo agora. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde pra você que nos acompanha. Pois é, hoje vai começar o MIEP, que é o Movimento de Integração Espírita da Paraíba. Esse que é o mais antigo dentre os encontros religiosos e filosóficos. A programação começa hoje à tarde. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo como é que vai acontecer, horários, como é que faz pra participar e segue até a próxima terça-feira. Não sai daí não, é daqui a pouco no JPB1. Tá combinado, viu, Arthur? Até já. E tem outros assuntos também, infelizmente nem tudo é coisa boa. Tiros no mercado central agora há pouco. Pai e filho baleados. Herbert Araújo tá lá ao vivo e conta os detalhes pra gente. Herbert, boa tarde. Já dá pra saber o que aconteceu? Oi, Danilo. Boa tarde. Olha, esse crime aconteceu logo depois das 11 horas. Ou seja, tinha bastante movimento aqui no mercado central. Todo mundo ficou aqui transtornado com o que aconteceu. Pai e filho foram baleados e foram socorridos. E os detalhes a gente traz daqui a pouco no JPB. Até já, viu, Herbert? Obrigado pra você. E atenção, quem tá ligado nas vagas pra trabalhar no Trauminha de Mangabeira, a seleção tá suspensa. Quer saber o que é que houve? Eu te conto já já. A gente mostra também que um homem foi preso em flagrante pela PRF. Ele tentou subornar os policiais com 200 reais pra liberar o veículo, que tinha sido apreendido. 200 reais pra gente pra liberar a moto, né? É. Eu deixava aqui, carro de tudo, meu. Até a corda de prato, meu anel, eu deixava tudo pro senhor. Eu deixava os caralhos. Posso? O senhor bota a mão pra trás? O senhor tá preso por... Não, por isso não. Por tentativa de recorrupção. Por isso não, mano. E aí, mas tu pensa que eu esqueci, foi? Ontem teve Cafuçu e você vai ver como é que foi o bloco aqui na capital. Pensa como foi massa. Tá começando o JPB. Aqui tem jornalismo responsável e compromisso com a comunidade. O JPB.